E aí galera do canal de Wagner Sorocaba, mais um vídeo pro canal pessoal, aonde estamos? Estamos aqui na Feira da Barganha, isso mesmo, aqui na Feira da Barganha na cidade de Sorocaba, São Paulo e veja o que nós encontramos aqui pessoal, bora lá conhecer essa coisa linda, vocês vão se encantar a surpresa que nós encontramos aqui na Feira da Barganha, é muito interessante mesmo pessoal, as crianças vão se apaixonar, olha aqui ó, olha o que encontramos aqui na Feira da Barganha na cidade de Sorocaba, São Paulo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, como que é o seu nome? Grousiete. Grousiete? É. Dona Grousiete, que interessante, qual que essa foi a ideia da senhora de arrumar uma coisa linda dessa daqui ó, vai encantar o Brasil, o mundo, ó pessoal, é muitos criam cachorro, puxa cachorro, mas olha o que encontramos aqui na cidade de Sorocaba, qual que foi a ideia da senhora de arrumar? É, a ideia de me arrumar ela, porque ela estava muito sozinha e ela queria ter um dono pra ela, dar carinho e amor pra ela, pra nunca poder matar ela também né, claro né? Olha aqui. Então ela foi o que nós comemos, olha aqui. Olha aí pessoal, que maravilha, que bacana, encontramos aqui na cidade de Sorocaba na Feira da Barganha. Essa daqui é a Peppa Pig. A Peppa Pig pessoal, olha aqui, é um encanto, um orgulho da família, aqui cria como, olha é como se fosse uma filha dela, é fêmea né? É menina. É menina, é claro, olha a roupinha dela aí ó, olha o lacinho, é menina, isso mesmo pessoal. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto